Muito bem galera, vamos lá então para mais uma luta, voltamos agora para a modalidade do All Stars, jogadores aí com seus próprios equipamentos, as apostas estão encerradas para essa luta, temos aí o Runscape jogando de lutador despertado com 40% das apostas e o senhor Vedir, Saberzada, jogando aí com o Cavaleiro das Trevas Sucessão com 60% das apostas, vamos nessa! Começando aí o primeiro round, temos aqui o senhor Saber já puxando o buff da Sucessão, a Ignorância já veio de primeira, loucura de Vedir, foi nas costas, não conectou nada, ali o Striker vai ficando meio perdido, já foi para o chão, Saber conseguiu prolongar o combo, mas o Striker está ali salgado, conseguiu tancar bastante o dano ali do Saber, tomou ali uns 60% de dano, Já deu para ver ali o Saber que vai suar um pouquinho para matar o garoto, jogou ali uma rigidez, a bala entrou, mas na hora de prolongar com para frente F, não entra! O Striker por enquanto sem nenhuma oportunidade ainda, vamos ver se na hora de bater o Striker, o Striker está tancando, será que vai bater do mesmo jeito? O Saber aí está na situação, vai ter que fazer dois combos para conseguir matar esse Striker, ou vai ter que esperar aí um minuto para o HP descer para 50%, tentativa de Storm ali sem conexão, o Saber joga ali mais uma loucura, super armadura, soltou ali a roda do destino, Olha a bala, entrou, foi para frente F, está conectado, vamos ver se prolonga, prolongou ali em pé, perigoso ali, o Striker estava levantado, ele continuou batendo mesmo assim, acabou sendo grebado, a primeira vantagem fica na mão do Striker, tomou stun, o grebezinho conectou, acho que é o fim dessa história, Será que segura? Olha esse Saber, está tancando menino, a DK ali segurou o combo, a rigidez ali, a resistência também deu aquela moralzinha, o Striker não conseguiu prolongar o combo, sensacional, a briga de bravos irmão, briga de bravos, vamos chegar a um minuto daqui a pouco, Chegando a um minuto, o Striker está ali esperando também, começou a luta agora, um minuto, o HP desce para 50%, CB vai para cima, tomou stun na boca, não, não tomou, pressão continua, o Striker chega junto ali, chutaço na besta, bala, jogou o garoto no chão, o grebe não entrou, foi sim, conseguiu ali, parece que o grebe tinha dado resistência, Ué, Nani, cadê o dano? Meu amigo, o que aconteceu ali, não fez nem cócegas, loucura de verdir, a resistência, ele não joga o Striker no chão, uma briga, meu Deus do céu, estou no chão de novo, combo prolongado, pode ser agora e finalmente temos a finalização, Rapaz, mas cadê o dano do Striker minha gente? O que aconteceu aqui? O Striker agora vai jogar no chão, Ah não, não conseguiu pegar o momento em que o Striker cobrou, mas rapaz, o que está acontecendo com essa DK, meu irmão? Meu amigo, 1x0 para o Sr. Saber, vamos para o segundo round? O Saber foi para cima, já jogou para frente F na cara do garoto, deixou ali 50% de dano, mais uma loucura de verdir, o HP do garoto cai, a pressão do Saber vai para cima, ele está colado ali, cheiro no cangote, tentou o stun, sem sucesso, o Saber continua pressionando ali, tentou um lifezinho, o Saber vai só girando e volta ali do Striker, ele já conseguiu se recuperar todo, o Saber não conseguiu o segundo combo, para ele conseguir finalizar aqui ele precisa de dar dois combos em sequência, pelo menos, né? Mais uma sequência de ataques ali, os dois vão se atacando frente a frente, temos a rigidez agora, foi para o chão, mais um combo do Saber, combo prolongado, loucura de verdir, entrou ali, 30% de dano, humilde, precisa de mais um, está no chão, é a vez agora do Striker, temos um grab, vamos ver o que acontece agora, hein? Meu amigo, mas não fez nem cócegas, nem cócegas, realmente ali parece que o Runescape está com a build muito focado em defesa, nós não vimos ainda, de fato, os monges, né? Fazendo alguma coisa, ele fez um combo ali, basicamente, com as skills do próprio Striker, agora eu acho que vai dar um combo completo, hein? Vamos ver. Prolongou, não prolongou ali, infelizmente o Striker não conseguiu utilizar os monges, acabou que o prolongamento não entrou, a resistência deu uma ajudinha para o Saber, vamos chegar em um minuto já já, o HP desceu para 50%, o Saber ali vai massacrando, a pressão do Saber em cima da super armadura dele é bem mais potencial, o Saber vai tentar aproveitar ali, foi nas costas, loucura de verdir, no turnozinho ali, tentando pegar de surpresa, o F, apertou ali o C, o dano está entrando, o Striker não está conseguindo revidar na mesma proporção, bala na cara dele, loucura de novo, o grab do Striker não entra, o Saber continua ali fazendo aquela dança, girando em volta, o Striker tenta ali conectar alguma coisa, temos agora o primeiro ali, o primeiro flutuante, o Shoryuken ali joga o Saber no chão, mas ele não consegue prolongar o combo de novo, 5 segundos para acabar agora, se der empate o Saber ganha, e aí temos o empate, com o empate o Saber leva para casa a vitória, de 2 a 1, Jeff, momentos finais aqui, ali faltando, os dois com o mesmo HP, acaba dando empate, e o Saber sai como vitorioso, por 2 a 1, que mané bota mais um round aqui, rapaz,